Na tribuna, o deputado Carlos Gianazzi fez menção à Secretaria de Educação sobre uma resolução baixada pela SEDUC que prejudica o atendimento ao CEJA, Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos. É uma resolução que vai prejudicar esses alunos, essas pessoas que querem voltar ou que estão voltando a estudar, que foram, de alguma forma, não tiveram a oportunidade ou foram impedidas por questões sociais, econômicas, por falta de vagas, no momento em que elas estavam na idade própria, para serem atendidas e para cursar a educação básica, sobretudo o ensino fundamental e o ensino médio. Então elas têm essa oportunidade através dessa modalidade de ensino. Acontece que a SEDUC publica essa resolução 119 que vai prejudicar esses alunos. O deputado Gil Diniz comunicou na tribuna que vai participar, nesse final de semana, em Florianópolis, Santa Catarina, de um evento nacional com a presença de várias autoridades. E muito me honra esse convite. Estarei na região de Florianópolis, São José, com esses amigos catarinenses. Mas, na verdade, é um evento nacional que vão estar ali lideranças conservadoras de todo o país. A deputada Janaína Pascoal pediu à Secretaria de Saúde um melhor detalhamento da transformação do Hospital das Clínicas de Bauru em Hospital Geral. O senhor secretário trouxe essa notícia no seu depoimento, na sua prestação de contas perante a Comissão de Saúde. É uma luta antiga, não só minha, mas de vários parlamentares desta casa, sobretudo aqueles da região de Bauru, que o HC seja colocado em funcionamento, não só pelo aspecto da saúde da população daquela região, mas também em virtude da conexão que o hospital tem com a Faculdade de Medicina da USP. Antes do encerramento da sessão ordinária, a deputada Janaína Pascoal, na presidência dos trabalhos, leu uma moção da Câmara Municipal de Cordeirópolis. Nesta moção, a Câmara solicita um apoio com funcionários do DETRAN para que consigam fazer o atendimento da população naquela cidade. Eles dizem, eles apelam aqui à diretoria do DETRAN providências para garantir o atendimento de qualidade, disponibilizando ao menos uma pessoa preparada para instrução e atendimento presencial a todos que procuram a unidade. Fica aqui o meu apoio a essa moção de Cordeirópolis, porém, senhor deputado, eu gostaria de dizer que o problema não está apenas em Cordeirópolis, porque eu venho recebendo mensagens, reclamações, hoje inclusive, de um cidadão que precisa do carro para trabalhar, que cumpriu todos os pré-requisitos, todos os documentos foram apresentados, o prazo máximo para a entrega da documentação já passou e ele não só não recebe o documento, como não consegue ter uma informação precisa. Não havendo mais oradores escritos no pequeno expediente, a sessão foi levantada e os trabalhos encerrados. Legenda Adriana Zanotto